Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio, agora são 2h07 da tarde. Eu vou começar a gravar um vlog pra vocês. Eu confesso que eu não ia gravar hoje, gente, mas eu resolvi ir lá colocar a caixinha da ganhadora do sorteio, da Patrícia, né? Porque a outra menina ainda não me respondeu. Se ela não me responder, infelizmente, né, gente, eu não vou enviar. Vou escolher outra menina. Mas por enquanto eu tô indo colocar da Patrícia, porque ela já me respondeu, assim, de imediato e eu tô até um pouquinho atrasada. Então eu tô indo lá no Eldorado agora pra poder levar as coisas dela e vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou colocar, alguma das coisas que eu vou colocar dentro da caixinha. Tô gravando aqui, gente, com fone de ouvido porque a música do bar tá ligado pra não dar direitos autorais no meu vídeo. Mas as coisas que eu vou levar daqui pra poder colocar na caixinha é esse hidratante aqui da Natura de Andiroba, esse desodorante de erva doce também da Natura e essa máscara de cílios. E vou comprar também uns negocinhos lá no Eldorado pra poder colocar dentro da caixinha também. Mas aí eu mostro lá pra vocês. Já cheguei aqui no Eldorado e já passei nos correios, acabei de sair de lá e acabou que não deu pra poder mostrar tudo que eu coloquei dentro da caixinha, gente, mas eu só coloquei mais três coisas lá dentro porque foi, assim, bem na correria, saí da loja ali, né, que eu tinha comprado a outra coisinha pra poder colocar lá, já vim pro correio e chega ali e a menina já pega os negócios, já coloca dentro da caixinha e já lacra a caixa. Então não deu pra poder mostrar. Mas agora eu vou terminar de resolver algumas coisas aqui porque eu tenho que chegar lá em casa a tempo de pegar o Matheus. E agora já são mais de três horas. Agora já são cinco e vinte. Acabei de chegar do Eldorado. Passei na padaria pra poder comprar alguma coisa pras crianças tomarem café e peguei já o Matheus na escola. Pra chegar lá em casa eu continuo gravando pra vocês. Do Eldorado eu trouxe algumas coisinhas das lojas redes que eu tava precisando. Pra quem não sabe o que que é as lojas redes, é um lugar onde que vende produtos de perfumaria e beleza, mas isso aqui eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo. Comprei na padaria aqui biscoito, aquele biscoito parecendo biscoito de polvilho, pão de queijo e essa rosca aqui, ó, que ela é recheada com aquele creme que tem no pão de doce. E comprei lá no Eldorado também esse papel craft aqui, ó. Comprei dez folhas pra poder forrar os meus armários por dentro. Pra quem não sabe, né, eu forro com isso daqui. Mas, gente, eu vou ter que ver uma opção mais em conta, porque cada folha dessa daqui tava R$2,60. Pra poder colocar nos armários tudo não compensa, né, até porque eu troco isso aí a cada três, quatro meses mais ou menos. Eu faço aí armário, mas é três, quatro meses. Mas é R$26 que deu isso daqui, gente. Mas aí, quando eu for colocar lá, eu mostro pra vocês. E agora eu vou dar um café aqui pras crianças, colocar aí elas pra poder tomar banho, arrumando algumas coisinhas aqui, ver se eu consigo passar uma roupa ainda hoje. Acabou que eu resolvi, gente, deixar as roupas pra poder passar amanhã, porque tinha algumas roupas pretas dentro da máquina ainda. Então eu coloquei pra poder secar, porque amanhã de manhã já tá seco, eu já pego, já passo tudo de uma vez, pra não precisar de ficar ligando ferro toda hora, até porque as roupas pretas eu uso com mais frequência. E eu vou passar amanhã, mas eu mostro pra vocês também. É, agora eu tô aqui, ó, fazendo um lanche com as crianças. Elas estão ali, ó, assistindo o desenho. Ignora essa bagunça aqui, gente, que eu tô fazendo aqui algumas anotações. e tô comendo pipoca e tomando aqui suco de uva integral. E já tô aproveitando aqui enquanto eu tô lanchando pra poder assistir alguns vídeos no YouTube. E amanhã eu continuo gravando aí pra vocês. Quinta-feira, dia 23 de maio, agora são 10h20 da manhã. Vou resumir aqui basicamente o que foi que eu já fiz hoje. Levantei pra poder levar a Maria Eduarda na escola. E não, quando eu tava saindo do portão, minha sobrinha tava subindo pra poder levar uma outra criança na escola. E perguntou se eu queria que levasse a Maria Eduarda. Eu falei com ela que queria, né, já ia aproveitar que já ganhava tempo. Depois voltei e organizei algumas coisinhas aqui em casa. Fiquei mexendo um pouquinho no celular. Fui tomar um banho caprichado. Lavei meu cabelo, fiz uma hidratação. Passei já uma maquiagem. Tô até arrumada já porque eu ia no sacolão, né, o Marcos ia me levar lá. Só que eu resolvi marcar um médico de última hora. Eu marquei minha consulta pra uma hora. E ia ficar assim um pouco corrido. Então eu resolvi não ir no sacolão, né, até porque eu já tenho aqui no Eldorado. Então na hora que eu estiver vindo embora do médico, eu já passo num sacolão lá. Já compro o que eu preciso de comprar. E já volto pra casa, que eu acho que vai ser mais prático assim. O Marcos agora foi cortar o cabelo. O Matheus foi junto com ele. E ele já vai na hora que ele sair de lá pegar a Maria Eduarda. E enquanto isso, gente, eu vou ali fazer um almoço bem rápido e bem simples. E já quero ver se eu consigo dar uma limpada assim na minha unha do pé. E eu acho que é isso que vai dar tempo de eu fazer hoje, né. Pelo menos antes de ir pro médico. E eu vou tentar gravar pra vocês, gente. Esse processo aí. Se eu não conseguir, vocês mais ou menos já estão cientes. Mas aí eu vou gravando pra vocês. Não vai ter muita coisa pra poder mostrar. Mas eu vou mostrando aí pra vocês as coisas que eu vou fazendo. Agora são meio-dia e trinta e um. Acabei de chegar aqui no médico, né, no Eldorado. E meu médico tá marcado pra uma hora. Agora já são três e oito. Tô aqui no Sacolão fazendo as compras. Praticamente já terminei. Não mostrei nada aqui, gente. Porque hoje eu tô sozinha e tô com pressa. Porque a Maria Eduarda tem aula de balé. Mas chegar lá em casa eu mostro pra vocês. Agora já são três e cinquenta e oito. Tem mais ou menos uns vinte minutos que eu cheguei aqui em casa. E já tô indo levar a Maria Eduarda pra aula de balé. E já vou aproveitar, gente, que hoje o bar tá fechado. Pra ver se eu consigo gravar um vídeo. Hoje também. Aproveitar essa uma hora aí que eu vou ter. Sem ninguém lá em casa. Agora já são sete e oito. Vou começar a fazer uma janta. Hoje eu quero fazer um caldo de mandioca. Já era pra mim ter começado a fazer, gente. Só que eu recebi uma visita. Então deu uma atrasadinha. Mas eu comprei hoje a mandioca no Sacolão. E passei lá no supermercado na hora que eu fui buscar. A Maria Eduarda no balé e o Matheus na escola. Já comprei a carne de uma vez no supermercado pra poder fazer. Porque o Matheus pediu, né? E eu também tô com vontade de comer. Então vou aproveitar. Eu quero ver se eu consigo ir fazendo as coisas. E conversando com vocês um pouquinho. Mas não sei se eu vou conseguir. Porque tem várias coisas pra poder fazer. Porque eu tenho que fazer o caldo de mandioca. E também tenho que lavar as vazias. E já guardar as compras. Falar nisso, gente. As compras eu não vou mostrar pra vocês nesse vlog. Porque eu vou mostrar no diário da reeducação alimentar. Elas estão até aqui, ó. No chão aqui, ó. Que eu coloquei aqui pra poder gravar o vídeo. Porque aqui a iluminação é um pouco melhor do que lá na sala. Mas eu tenho, gente, que lava a vazia. Ali, ó. Tem um monte de vazia suja. Porque a vazia tá ali desde ontem à noite. Confesso pra vocês. Tem vazia suja aqui. E tem vazia suja aqui também. Então eu tenho que lavar. Fica meio complicado, gente. Mexer com comida com essas vazias. Só que eu for lavar a vazia primeiro. Vai atrasar tudo. Então eu vou ver o que eu consigo adiantar aqui. Porque aí enquanto as coisas vão cozinhando. Eu vou lavando as vazias. Pelo menos assim pra poder adiantar. Consegui lavar as vazias, gente. Já tomei também um banho. Vou terminar de fazer o caldo aqui agora. Coloquei a carne aqui no prato, ó. Coloquei só um pouquinho. Porque não tem muita mandioca. Se precisar de mais, eu pego ali na panela. Essa aqui eu vou desfiar agora. Já vou começar a bater já a mandioca. Pra poder fazer o caldo. Já tá ficando já tarde. Foi tanta vazia que eu lavei, gente. Que ficou vazia ali. E vazia ali, ó. E aqui, ó. Eu cozinhei a carne. E aqui tá a mandioca. Vou parar de falar agora, gente. Pra eu poder já começar a fazer o caldo aqui. Vou ver se dá certo eu colocar meu celular ali. Pra poder conversar com vocês um pouquinho. Se não der certo, depois, antes de finalizar, eu volto a poder conversar. Consegui fazer aqui uma gambiarra, gente. Pra poder conversar com vocês um pouquinho. Se eu ficar olhando aqui pra baixo. É porque eu tô desfiando uma carne pra poder colocar no caldo. Que já tá praticamente pronto. Já bati já a mandioca. Temperi ele e o caldo. Tá faltando só ferver um pouquinho. E colocar a carne lá dentro. E já vai tá pronto pra gente poder jantar. Mas aproveitando, gente, que eu tô aqui. Eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do cronograma de vídeos aqui do canal. Eu falei pra vocês que eu ia postar vídeo de segunda a sexta-feira até o dia 31 de maio. Mas, gente, eu resolvi fazer uma pausa aqui no canal. Em relação aos vídeos. Pelo menos por essa última semana aí. Nessa próxima semana que vem agora. Por dois motivos. O primeiro, gente, é que eu não tô gostando da qualidade dos meus vídeos. Não da questão de conteúdo. Porque a questão de conteúdo, eu acredito que tá bacana. Pelo menos eu tô gostando. Só que a qualidade de imagem de alguns vídeos eu não tô gostando tanto assim. Como, por exemplo, esse último que eu postei de comprinhas da Eudora. A imagem dele ficou bem comprometida. Por quê, gente? Eu gravei ele no mesmo dia em que eu postei. E como eu gravei de manhã por causa do barulho do bar. Tipo assim, eu fui levar a Maria Eduardo. Já voltei, já comecei a gravar. Tava bem cedinho. Não teve como eu gravar ali no sofá. Onde eu tenho costume de gravar meus vídeos. Porque o sol tava batendo lá e a qualidade de imagem não tava boa. Aí eu resolvi gravar o vídeo sentada no chão aqui da sala. Perto da porta. Debaixo daquele quadro que tem ali. A princípio, a qualidade da imagem tava boa. Porque eu conferi. Só que com o passar do tempo. O sol foi entrando pela porta e comprometeu. Porque o sol ficou em cima assim da minha cabeça. Comprometeu a imagem do vídeo. E eu tirei também as fotos da capa lá. E eu só fui perceber isso mesmo. Depois que o vídeo já tinha subido pro YouTube. Eu já tinha já liberado pra vocês assistirem. Porque foi só aí que eu fui ter noção que realmente não tava bom. Porque aí, a princípio, não tava assim me agradando muito. Eu falei assim, ah não, deve dar uma melhorada, né? Quando eu passar pro YouTube. Mas acabou que eu não gostei. Nem da capa. Nem da qualidade da imagem do vídeo. Mas, como eu já tinha postado, né? E eu precisava também de ter um vídeo na quarta-feira. Que eu acho que eu liberei ele. Então, acabou que ficou assim mesmo. E o segundo motivo, gente. Pelo qual eu resolvi fazer essa pausa aí. É porque eu percebi que as visualizações caíram. É uma quantidade, assim, considerável. E também é o número de likes. Eu não sei se é por causa da quantidade de vídeos que eu tô postando na semana. Nem todo mundo tá dando conta de acompanhar. Ou eu não sei se é porque vocês não estão gostando do conteúdo. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer essa pausa. E vou estudar alguns conteúdos também diferentes. Pra poder trazer. Igual eu falei que a partir do mês de junho. Vai ter uma programação diferente aqui no canal. Né? Já tô estudando também já bastante nos últimos dias. Em relação a isso. E vou aproveitar também pra poder tentar gravar aí alguns vídeos, né? Com certeza, assim, da qualidade da imagem. Mas eu já volto na primeira semana de junho. Provavelmente no dia 1º, né? De junho. Não sei se vai ser no dia 1º ou no dia 3. Porque dia 1º vai dar num sábado. Pelo que eu vi. E eu posto vídeo aqui no canal. Segunda, quarta e sexta. Mas aí vocês vão ver qualquer coisa. Eu aviso pra vocês. Lá pelo meu Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá. Vai lá me seguir. Mas é isso que eu queria conversar com vocês, gente. Eu vou terminar aqui agora o caldo. Pra gente poder jantar. Assim que estiver pronto aqui também eu mostro pra vocês. Mas eu peço aí a compreensão, né? De vocês. Que não vai ter vídeo aí nessa próxima semana. Mas na outra a gente já volta com tudo, se Deus quiser. E aí com alguns conteúdos diferentes. Se de repente tem algum tema que vocês querem ver aqui no canal. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Tem algumas ideias já que vocês me mandaram, né? Quando a gente completou aí dois anos de canal. Que eu não consegui trazer ainda. Mas já tô me organizando também. Pra poder colocar tudo em dia aí nesses próximos meses. E gente, não se esqueça. Se você gostar do vídeo, né? De todos os vídeos que eu posto aí. Se você gostar, não se esqueça de clicar em gostei. Porque vocês me ajudam bastante na divulgação do vídeo, do canal. Né? É muito importante pra mim a interação de vocês. E deixa também seu comentário, gente. Pra gente ter aí um contato mais próximo. Também pra eu poder conseguir interagir com vocês. E se por um acaso você ainda tá assistindo esse vídeo, né? E não é inscrito. Se inscreve aí também e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E também, gente, não se esqueça de me seguir lá pelo meu Instagram. Porque quando eu não tô na ativa por aqui, eu tô na ativa por lá. Tô frisando isso, gente, bastante nos últimos vídeos. Porque eu tô bem ativa lá pelo Instagram. Não é todo dia que eu consigo tá bem ativa. Mas na maioria dos dias eu tô por lá. E às vezes tem coisas que eu posto lá que eu não posto aqui. Tá bom? Então agora eu vou terminar aqui. Aproveitando, gente, que eu já tô gravando. Vou mostrar aqui pra vocês a minha cesta, né? Que vem do serviço do meu marido. E ela chegou hoje. Então já vou aproveitar e mostrar. Porque vira e mexe eu gosto de mostrar pra vocês o que é que tá vindo. É basicamente sempre as mesmas coisas. Mas vem de vez em quando uma coisinha ou outra diferente. E esse mês foi aquele molho de tomate ali, ó. Como vocês podem ver aí. Vem dois pacotes de arroz. Três de feijão. Um desse macarrão aqui, espaguete. Um sal. Farinha de trigo. Macarrão parafuso. Dois porros de café. Dois óleos. E um açúcar. Esse daqui, gente, é o resultado final do caldo pronto. Não tá assim bonito, mas tá gostoso. Já experimentei. Nós vamos aqui jantar agora. E eu vou finalizar esse vídeo. Porque eu tenho certeza que depois desse bate-papo aí, o vídeo tá enorme. Não vou me prolongar muito aqui. Mas lembrando que esse é o último vídeo aí desse mês de maio. E eu volto na primeira semana de junho. Assim, Deus me permitindo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. De se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tá chegando aqui agora. E de me seguir também nas minhas redes sociais. Estou no Facebook, no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pra vocês já irem direto pra lá. Por hoje é só. Um super beijo. E até o próximo vídeo.